E aí galera, tudo bom gente? Boa tarde, boa tarde. A gente tá aqui hoje em ritmo de celebração. Como a gente começou ontem falando, a gente tá abrindo oficialmente as inscrições do Somos Mulheres Incríveis do grupo 2018 e em ritmo de comemoração a gente vai ter uma porção de transmissões ao vivo muito especiais. E uma delas é essa que tá acontecendo hoje. A gente vai falar sobre imagem e marca pessoal com uma grande especialista nesse assunto. Ela vai conversar aqui junto comigo sobre esse tema que é muito especial, a Fernandinha Fuscaldo. E ninguém melhor que ela mesma pra se apresentar e apresentar o próprio trabalho. Não vou ficar falando aqui não. Fernanda, por favor, seja bem-vinda. Obrigada por você ter topado essa aventura aqui comigo. E me fala um pouquinho mais de você, que é pras pessoas conhecerem mais você e conhecerem mais seu trabalho aqui. Bom, primeiro é um prazer estar trocando essa bola aqui. Na verdade, compartilhando uma bola que a gente sempre troca, né? A gente sempre troca bastante ideia sobre como esse assunto tá sempre muito relacionado. Desculpa as interferências aqui, mas estamos com crianças de férias, então eventualmente terão interferências. As mães que estiverem aí, né? Então, é isso. Vida real. Então, é um prazer estar aqui. Eu sou consultora de imagem, eu também sou coach. E eu trabalho ajudando mulheres reais, então vida real é a parte fundamental do meu trabalho, a construírem uma imagem que condiga com a personalidade, com o estilo de vida. Façam com que essa mulher se sinta bem, né? No todo dia. Isso não seja uma complicação, porque a roupa, ela não é a coisa mais importante do nosso dia, mas ela impacta muito em como a gente se sente ao longo do dia. Em como a gente vai ser percebido pelo outro, em como o outro vai se relacionar conosco. E ter essa consciência é muito importante e muda como você se relaciona com a sua autoestima, com o seu armário, com o consumo também. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Como, trazendo para os mundos de negócios, como é que é importante você conectar você como pessoa, a sua imagem com a tua marca pessoal, já que nós, empreendedores, somos parte da nossa empresa e logo da nossa marca. Ah, tá ótimo. Ó, vou falar aqui para o pessoal nos stories, lá no Instagram, Somos Mulheres Incríveis, que está rolando essa live agorinha no Facebook. É só a galera chegar aqui na página do Facebook, Somos Mulheres Incríveis. Dá um oi aqui, Fernandinha. Oi, pessoal. Vamos falar de imagem e marca pessoal. Estamos aqui esperando. Beleza. E só complementando, além do trabalho presencial, já fazem dois anos que eu tenho um programa online, que, na verdade, hoje já é um portal online de cursos sobre imagem pessoal e estilo. É o primeiro portal online focado em mulheres reais. Tudo que a gente fala, tudo que a gente dá de dica, os nossos cursos, são sempre pensados em coisas que caibam na nossa vida, porque a gente fica vendo mil referências e mil coisas, blogueiras, né, dizendo que compram isso, vestem aquilo, mas isso não é factível, não cabe na nossa vida real. E a preocupação do Mulheres Bem-Vestidas é mostrar que é possível para todo mundo e que pode ser gostoso e que, na verdade, é uma grande ferramenta de comunicação. É, perfeito, Luiz, perfeito. E aí vou dar o meu depoimento pessoal aqui, né? É, eu tive... Eu sempre fui muito ligada à moda, né? E sempre gostei muito dessa parte, né? Só que depois que eu engravidei do Ricardo, né? Oi, Renata, tudo bom? Depois que eu engravidei do Ricardo, que eu tive com o Ricardo, a minha forma de enxergar a minha própria imagem ficou completamente confusa, sabe? Com certeza, né, Fernanda, você já atendeu vários mulheres que passaram por essa situação E eu já não conseguia mais me enxergar como mulher, assim, eu passei por um tempo tentando me redefinir como mulher Porque eu estava assim, ah, mas eu sou mãe, eu sou empresária, como é que eu me visto agora, sabe? Eu fiquei meio perdida no meio dessa situação E aí foi engraçado porque, assim, eu sempre fui uma pessoa colorida, eu sempre fui uma pessoa que adorava os apoios E depois que o Ricardo nasceu, eu, assim, eu vivia tão cansada, tão estressada, tão confusa E o meu negócio era assim, era usar preto, branco, cinza e jeans Preto, branco, cinza e jeans, preto, branco e verde também O verde sempre foi minha cor favorita Mas principalmente o preto, branco e cinza Porque pra mim aquilo era o básico, era o que dava, sabe? E eu não conseguia mais me enxergar no meio das cores Quando a Helena nasceu, a Helena nasceu já em um outro momento da minha vida, né? Em que eu, e ela, sabe, por diversos motivos, né? Eu passei a me enxergar mais como mulher Depois que eu fiquei grávida de uma menina, né? Não que isso tenha necessariamente a ver com o fato de, ah, você grávida de uma menina, grávida de uma menina Não, eu acho que tem a ver, a gente começa a ver a feminidade por outros olhos, né? Eu acho que foi exatamente... Então, e a mãe é muita referência do nosso estilo Nosso vestir tá muito influenciado pelos nossos pais Pela forma com que os nossos pais nos vestiram ao longo da vida, né? Porque até você ter uma independência Quem escolhe a sua roupa realmente é a sua mãe No máximo o seu pai E quem compra, na verdade, são os seus pais Então, quem escolhe, na maioria das vezes, são eles Então, você tá influenciada por eles E não... Você e a sua personalidade Fazer esse link não é um trabalho fácil A gente vai meio sendo levado pra fazer isso no automático, né? No início da vida, são nossos pais Depois a gente começa a consumir o que tem disponível nas lojas Ou então, o que os amigos em torno da gente usam Porque roupa também é pertencimento Então, quando a gente tem lá os 18, 17, 19 anos É que você começa a ter uma independência dos pais Nessa questão do vestir Você não quer ser diferente, né? Que adolescente quer ser o diferente do grupo? Nenhum Então, a roupa, nesse momento, vira o pertencimento Você quer se vestir igual pra pertencer àquele grupo Aí você começa a entrar na idade adulta Aí você começa a trabalhar Aí você começa a se vestir de acordo com o ambiente que você trabalha Porque você quer subir naquele ambiente Então, você começa a se moldar de novo Olhando pra fora Olhando pro seu entorno E aí, o que acontece Se vem a maternidade Isso a complica ainda mais E, assim, uma forma muito simples de explicar Por que que essas mudanças da vida impactam no nosso vestir É que o nosso estilo pessoal Tem gente que fala Ah, eu não tenho estilo Todo mundo tem Estilo é igual a nossa assinatura É igual a nossa digital Todo mundo tem Você pode até não saber que ele existe Pode até não ter consciência de qual é ele Mas ele tá ali O nosso estilo, ele é um tripé Que é formado pela nossa personalidade Pelos nossos valores E pelo nosso estilo de vida Então, os valores, eles não mudam ao longo da vida Né? A gente, o que a gente acredita As nossas crenças Vem da nossa formação Vem da família Vem do ambiente Então, isso dificilmente muda Agora, a nossa personalidade amadurece E o nosso estilo de vida É o que mais muda Se você mudar de cidade Hoje, o teu estilo O seu vestir vai mudar Você mora numa cidade que é mais Caso Rio É uma cidade mais casual Né? Então, aqui as pessoas saem mais De sandália baixa Saem até de chinelo Saem no shopping Gente de chinelo Tá tudo bem Camiseta Bermuda Você vai pra São Paulo Você vai no shopping Não tem ninguém de rasteira De camiseta De bermuda Né? As pessoas são mais formais O ambiente é mais formal E aí, é intuitivo Que você passe a olhar em torno E falar Hum, preciso me arrumar um pouco mais Pra circular nesse ambiente Então, o ambiente Ele é muito Influencia muito o nosso vestir Então, o que acontece É que cada mudança da nossa vida Pega novamente Pro nosso armário E entenda Pera aí Deixa eu ver onde eu tô agora Deixa eu ver o que ainda faz sentido pra mim E deixa eu construir algo Que diga quem eu sou hoje Né? Porque a gente tá falando Falando o tempo todo pela roupa Mesmo que a gente não queira Ai, eu não me importo com isso Ai, isso é futilidade Ai, isso é bobagem Não, mas a gente passa mesmo A gente passa uma mensagem O tempo inteiro Isso é muito, muito importante dizer Assim Até quando a gente quer dizer Quer passar a mensagem De passar em branco De que não É, não de que passar em branco Mas tipo assim Que a gente não quer Se submeter aos padrões Eu mesma tenho isso Você sabe A gente sempre bate papo sobre isso Eu tenho cada vez mais Proposto As mulheres Que desculpam A sua Da sua própria maneira de cuidar Da sua beleza Da sua imagem Né? E de fato O ambiente faz Diferença O ambiente influencia As pessoas Influencia a forma Como a gente se veste Ou como a gente se olha Né? Sim Mas é importante É fundamental Que isso nunca Nunca nos agrida Né? Sim E o que eu achei bacana Que a gente estava conversando Né? Assim É Um próprio Um depoimento Aqui, né? A Fernanda Está me ajudando Aí aos poucos Aos poucos Por quê? Não por conta dela Mas por minha casa Porque eu sou lenta Pra caramba Nas coisas, gente A minha vida pessoal Ela, coitada Eu tenho que aprender A equilibrar aqui Com mais Com mais saúde Com mais É Com mais energia Porque a vida profissional Vem passando Aí Feito um Demolidor Então Eu estou realmente Fazendo esse exercício Aos poucos Sou aluna Da Fernanda Né? Do clube Mulheres Bem Vestidas E estou Estou fazendo esse exercício Aos poucos De cuidar de mim E cuidar da minha imagem E voltar A me enxergar Mulher E voltar a ver A minha imagem pessoal É De uma forma Cada vez mais saudável Porque eu era muito crítica Comigo mesma É Eu também não Eu passei por uma época Em que eu também não conseguia Me enxergar Porque eu voltei a trabalhar Em casa E eu não sabia mais O que vestir Porque eu também Sabe Aquela coisa do ambiente Eu não sabia Não tinha mais escritório Né? Aí agora eu voltei a trabalhar Fora de casa Né? É Num co-work E aí eu estou assim Caraca, agora? O que eu visto aqui? Né? Tipo É Então Tudo Todo esse processo Mas tem sido muito gostoso Mas é legal falar Mandinha Que o processo Ele leva o tempo Necessário Para você Se transformar Assim Ele Cada uma tem o seu tempo Eu já tive alunas Que fez o curso Que fizeram o curso E assim No final de semana Sentou Estudou todos os vídeos Fez exercício Pá, pá, pá Ponto Fez E já tive aluna Que levou um ano E cada uma Tem o tempo De processar Essa informação Porque Na verdade Para a gente ter um vestir Na verdade Um estilo pessoal Que seja De verdade Que você esteja ali Todo dia Comunicando Que você A sua personalidade Os seus valores Uma coisa realmente autêntica De você conseguir Desapegar Desse monte de influência De tem que ter De tem que ser Desapegar desse Bando de informação externa É um processo De olhar para dentro De autoconhecimento E todo mundo sabe Que autoconhecimento Não é fácil É difícil para caramba É um processo Que cada uma Vai ter que entender O seu tempo Respeitar o tempo E só dessa forma Que você consegue Construir um estilo autêntico E ele na verdade Nunca deixa de ser construído A gente está sempre ali É Ai, agora Estou pensando um pouco diferente Ai, agora Eu estou nesse momento Trabalhando fora de novo Ai, agora Os meninos cresceram Aí a programação Agora é outra Então ele nunca deixa De ser construído Na verdade Assim como a gente Não deve deixar de lado O autoconhecimento Então São coisas que andam ali Sempre juntas O importante É a gente não deixar Cair o intuitivo Porque o que acontece Principalmente Depois da maternidade É que a roupa Ou vestir Vira uma coisa automática Que você está ali De manhã Correndo A criança Primeiro é roupa O que coube O que é funcional O que não vai te dar trabalho Veste Então é o piloto automático E nisso Você já está ali pensando Ai, agora Eu tenho que sair correndo Tenho que ir para o trabalho Você nem pensou Naquela roupa Então O que eu sempre falo É não deixa cair No piloto automático Você tem que conseguir Nem que seja naqueles Cinco, dez minutos Da frente do armário Raciocinar Quando você vai ter Uma conversa com alguém Quando você vai fazer Uma apresentação Quando você vai escrever Um e-mail Você está pensando Que palavras que você vai usar Qual o nível de formalidade Que esse e-mail Que essa conversa vai ter O que você quer Que a pessoa interprete Dessa comunicação Com a roupa É a mesma coisa O que tem no meu dia Que lugares que eu vou circular Com que pessoas Que eu vou me relacionar Como é que eu preciso Me movimentar nesse dia Eu vou a pé Eu vou de carro Está calor Está frio Vou circular em vários ambientes E aí pensar nisso tudo E aí escolher a roupa Para que a roupa esteja Sim, te deixando feliz E também cumprindo A funcionalidade que ela tem De servir você E não de ser um problema Perfeito E quando a gente fala Que é justamente aqui O nosso propósito Dessa conversa É quando a gente está falando De marca pessoal Ou seja De conectar A Marfisa Salles Está falando aqui Que te adora Ah, obrigada Beijo Marfisa Eu não estou conseguindo Ver os comentários Mas quem quiser perguntar Alguma coisa específica Pode descrever aí E depois da live Eu entro e respondo Todo mundo, tá? Eu estou aqui Vendo os comentários Pelo programa Aí qualquer comentário Qualquer pergunta específica Eu passo para você E você vai respondendo Combinada Combinada Então A gente está falando aqui Sobre Como aliar A nossa imagem Né? Ao nosso negócio A gente vai falar um pouquinho Aqui na nossa entrevista Né? O som está ruim Deixa eu ver aqui Olha Ver se eu consigo aumentar O meu som está ruim Tá Melhorou, Raquel? Dá um ok aqui para mim Ou não? Fala para mim Está muito baixo Deixa eu ver Como é que eu faço Para aumentar Deixe-me ver Deixa eu ver aqui Acho que agora foi Deixa eu ver Melhorou? Deixa eu ver aqui, galera Ó Vou falar mais pertinho aqui Para vocês verem Se vocês Conseguem escutar melhor Tá bom? Bom E agora Eu quero Então Sobre negócio A gente vai falar um pouquinho Sobre a palestra Que a Fernanda vai dar Ela vai falar sobre isso E mais Outros temas muito especiais Lá no Somos Mulheres Incríveis Ao fim Eu estou muito animada Para o evento Primeiro fala isso Que eu estou muito animada Para o evento Eu acho que vai ser incrível Um evento feito Por mulheres Para mulheres Eu não conheço Nenhum tipo de evento Estruturado dessa forma Sabe Para De realmente Ter mulheres Discutindo O empreendedorismo Dessa forma Então Então assim Eu estou De verdade Bastante animada Tanto para minha palestra Quanto para conhecer As pessoas Que vão estar lá Porque eu acho Que o grande valor Também desses eventos É Conhecer as pessoas Conhecer outros negócios É É incrível Como você tira Paralelismos Com que o outro Conhecer isso Para mim Então assim Eu sempre saio energizada De todo evento ao vivo E esse especificamente Eu estou Bastante animada Porque é De mulheres Para mulheres Então A gente tem que dar Cada vez mais Valorizar mesmo É Que cara Não é fácil Trabalhar Sendo mulher E empreender Sendo mulher É mais difícil ainda Então É Trazer isso Para o Sabe Para 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 o Racional E falar Caramba Vamos Vamos Discutir E conversar De problemas E de questões Que são só nossas É muito legal Como é que a gente Linca isso tudo Que a gente está falando O nosso vestir Com a marca pessoal A gente até começou Eu até comecei Já introduzindo Que Quando a gente está lá No ambiente corporativo Primeiro Empreendedorismo Não é a profissão inicial De quase ninguém Ninguém Faz lá Termina o colégio E fala Vou fazer uma faculdade De empreendedorismo Isso não existe Ou então Vou falar Fala para o pai Para a mãe Não vou fazer faculdade Não Vou empreender Vamos combinar Que assim É uma Minorizinha Pode ser Que as novas gerações Até tenha Mais gente Inclusive A tendência de mercado Ter mais gente empreendendo Mas Vamos dizer Que na geração De empreendedores Atuais Dificilmente Alguém Tem o empreendedorismo Como a primeira profissão Então a gente Geralmente Veio de um mercado Corporativo E o que acontece Quando você trabalha Numa empresa O teu vestir O que você usa Para trabalhar O que é chamado Dress code É ditado Pela empresa Seja ele Implícito Que você entra Na empresa O RH Vai lá E te fala Olha O dress code É esse Ou Você recebe Um e-mail Ou Seja ele Desculpa Explícito Escrito Explicado Pelo RH Ou Implícito Que você entra Olha lá Como é que as pessoas Se vestem E replica Se todo mundo Usa terno Você vai usar terno Se todo mundo Vai de calça jeans Você vai de calça jeans Você acaba Se vestindo Mais ou menos Ali como todo mundo Porque afinal É um ambiente de trabalho O mais importante Tem que ser o teu trabalho Legal Só que o que acontece Com esse dress code Você está Com os fatores Dessa companhia Que você trabalha Alguém Um especialista No assunto Imagem pessoal Em marca Foi lá E determinou Como é que era Esse código Dress code Baseado nessa companhia Então vou dar Alguns exemplos Empresas Bastante formais Advocacia Mercado financeiro É A sociedade Você contrataria Um advogado Que parece não sério De maneira nenhuma Você botaria Seu dinheiro Num banco Que não parece sério Não Então esses lugares Eles tem que passar Uma seriedade Acima de tudo Porque senão Você não vai Se tornar cliente Desse lugar Ah Eu trabalho Numa agência De publicidade Um ambiente Que é tido Que precisa ter criatividade Um publicitário Um bom publicitário Ele é um cara Criativo Se você chega Numa agência De publicidade E vê todo mundo De terno Você contrata Essa agência Para a tua empresa Não Você vai falar Putz Essa agência Todo mundo é careta Eles não pensam Fora da casa Você quer chegar lá E ver a galera Usando cor Ver a galera Despojada Ver a galera De jeans Falar Hum Aqui tem modernidade Aqui tem criatividade Então É É isso Que a gente Precisa Fazer Com a nossa imagem Pessoal A gente acaba Carregando Quando a gente Vira empreendedora O código de vestir Da empresa Pretérita Da empresa Que a gente Trabalhava Antes Então Se você Veio De uma empresa Mais formal Você acaba Vestindo um Blazer Para encontrar Sua cliente Só que Se Vou dar um exemplo Da A mãe Advogada Do BNDES Advogada Formalidade BNDES Uma empresa Pública Séria Então Ela tinha Que ter No vestir Dela Eu nem conhecia Amanda nessa época Mas imagino Que ela tinha Formalidade Nesse vestir Ela não podia Ir para o banco De tênis e jeans Que ela tinha Que vestir Roupas mais sociais Cores Sobrias Não podia Botar um monte De acessório Colorido Porque não cabia Dentro do ambiente Que virou Primeiro uma fotógrafa Depois uma empreendedora Super criativa Cabe Se você A mandinha Chegasse hoje Aqui nessa live De terninho Você ia olhar E falar Gente Nada a ver Ela não está Comunicando Mulheres incríveis Criatividade Empreendedorismo Empoderamento Não está Comunicando isso Ela está vestindo Uma blusa Super colorida Estampada Então Tem a animação Que a personalidade Da Amanda Tem Juntando com a criatividade Que o negócio dela exige Então Então é esse link Que a gente Precisa fazer Desapegar Do nosso código De vestir Da nossa época De corporativo Pensar Que esse vestir Dizia O que aquela Companhia Que a gente Trabalhava Queria dizer Para os clientes Para os fornecedores Para os concorrentes E pensar Que agora Nós somos Uma empresa Mesmo que você Não seja Uma eu presa Uma empresa De uma pessoa só Mesmo que O que que a minha empresa Quer dizer Para o mundo O que que eu faço Quem são os clientes Que eu atendo Como que eu quero Me relacionar Com esse cliente Eu quero me relacionar De forma informal Eu me relaciono Com uma linguagem informal Ou eu sou mais formal Eu sou Eu sou acessível Ou eu sou mais inacessível Eu quero Que as pessoas Entendam Que eu sou criativa Ou que eu sou Extremamente disciplinada Quais são Os teus atributos Como pessoa E como empresa E aí a gente tem Que conseguir linkar Isso com a tua personalidade Porque também Não é vestir Algo Para dizer Seja você, né É, assim Ah, ok Eu trabalho com criatividade Então tem que ser Super criativa Aí eu vou botar Uma roupa Toda colorida Mas não tem nada A ver comigo Porque eu odeio Vestir cor Também não é isso Você precisa criar Essa conexão E aí que está A dificuldade do negócio Não tem Almoço grátis A grande dificuldade É você fazer Essa conexão Entre a sua marca E você como pessoa A boa notícia É que normalmente Os empreendedores Trabalham E constroem Empresas Que tenham muito a ver Tenham muito de si É difícil você ver Um empreendedor Porque tem uma empresa Que não tem nada Da sua personalidade O empreendedorismo Ele é uma coisa Ah, é algo Que você já fazia bem Né E aí você vai lá E transforma aquilo Num negócio Então de maneira geral Cada caso é um caso Mas de maneira geral As empresas Formadas De uma pessoa só E aquilo vai crescendo Vem sim De um DNA próprio De uma personalidade Então você precisa Conseguir fazer Essa conexão E eventualmente Aumentar o volume De alguns atributos Qual é o teu diferencial Em relação aos outros Pensa que A concorrência É uma prateleira de mercado Você vai comprar Um sabão em pó Tem lá Dez marcas Naquela prateleira Como é que você sabe Qual que você escolhe Ah, Fernanda Eu só compro pelo preço Mentira Ninguém compra Só pelo preço Porque você pode até Comprar a primeira vez O mais barato Mas se ele for ruim Se ele deixar sua roupa Não deixar cheia Sua roupa limpa Cheirosa E etc Você não compra novamente Aquela marca mais barata Então Não é só o preço O único atributo Na hora de você escolher Um produto É O que chama mais atenção O que parece melhor Que você ainda não conhece Você tem lá dez produtos Você nunca testou Então é o que te parece Ter mais qualidade O que parece comunicar Quais são os atributos Que eu procuro Num sabão em pó Ah, eu quero Que ele seja eficiente Que ele tire mancha Que ele lave Que ele seja econômico Que ele não deixe A minha roupa cheirosa Então eu vou olhar A embalagem Dos que tem Na prateleira E ver qual deles Comunifica Esses atributos Agora Interessante dizer Que nada disso é racional Tudo isso Passa pelo lado Irracional do cérebro Pelo nosso intuitivo São Alguns Chegou a essa conclusão Pegou e levou pra casa É intuitivo Só que você Como produto Como marca Consegue fazer Pensar isso De forma racional E fazer o teu prospect O seu impossível Interessado Ler de forma Irracional Os teus atributos Não deixar A cargo da sorte Porque se você Não pensa sobre isso Cada dia De repente Você está comunicando Uma coisa diferente E eu acho Que é importante Dizer assim Se você não faz Da sua comunicação Digital E da sua marca Como um todo Tanto a marca Da empresa Quanto a sua marca Pessoal Que se conectam As pessoas não conseguem Entender às vezes isso Se você não faz Isso uma prioridade Você pode ter certeza Que seu concorrente Está fazendo Você está abrindo mão Você está abrindo mão De uma coisa Que pode fazer você crescer E se destacar no mercado Mostrar tudo de bom Que você tem para oferecer Eu falo muito isso Para as minhas alunas Você pode ter um produto Incrível Um serviço Incrível E não estou falando De qualidade Do produto Serviço Mas se você não sabe Mostrar isso Se você não sabe Comunicar isso Você vai ter problemas Porque alguém Vai saber comunicar E você vai ficar Para trás No seu mercado E é importante Falar sobre marca Pessoal Porque Às vezes As pessoas Têm um excelente Cuidado Um super cuidado Com as suas empresas Mas deixam seus perfis Nas mídias sociais No Instagram No Facebook Suas fotos A gente já falou Muito sobre foto Construção fotográfica Tudo isso também Comunica Porque você É a pessoa Por trás do seu negócio E não só A partir de mídia social Você circula Por diversos ambientes Então Você tem que fazer isso Quando? Todo dia Acordou de manhã Você não pode sair para lá Você vai ser preso Então você tem que escolher Alguma coisa para vestir Quando você for fazer isso Eu vou na padaria Você pode ter uma roupa casual Não estou falando Para você botar uma roupa De trabalho Para ir na padaria Mas a sua roupa casual Tem que comunicar Seus atributos A sua roupa de sair à noite Para uma festa Tem que comunicar Seus atributos A roupa que você vai usar Para ir encontrar Um fornecedor Tem que comunicar Os atributos da sua empresa Tem que fazer isso Então todo Toda a tua imagem Tem que estar construída Para comunicar Esses atributos Porque aí Você consegue Gerar consistência Porque isso é uma outra questão Em relação à imagem Quando você não pensa Ah, mas eu só vou pensar Fernanda Quando eu tiver um compromisso Ah, eu tenho uma reunião Com o cliente Então agora Hoje Que eu tenho uma reunião Com o cliente Vou me preocupar Beleza Só que aí o cliente Encontrou outro dia No mercado Ou então Te encontrou Num evento Ou então Ele viu uma foto Sua na rede social E não tinham nada a ver Com a imagem Que ele viu No dia da reunião A gente não confia em você Por quê? Ele não sabe quem é você Porque no dia Que você foi fazer uma reunião Com ele Você comunicou uma coisa No dia que ele te encontrou Por acaso Você comunicou outra Quem é você afinal? Isso gera uma O nosso cérebro Fica ali com a punguinha Mas quem é Essa pessoa afinal? Então a gente precisa De consistência Por isso que é importante Essa construção Esse processo De entender Quem você é Quem é a sua marca Linkar os dois Olhar o teu armário Fazer a construção De peças Que vão Traduzir Esses atributos E fazer isso Dia após dia Muito bom Isso não quer dizer Seguir o padrão De todo mundo Nem que você vai perder Horas na frente do armário Pelo contrário Existe sim Um trabalho Que você precisa fazer Como você precisa Fazer um trabalho De branding Como você precisa Fazer um trabalho De construir Umas fotos bacanas Para o teu perfil Para os seus conteúdos Como você precisa Estudar copy É um trabalho Como outro qualquer Dentro da sua Construção de marca Então existe um trabalho A ser feito Mas uma vez que você faz Aquilo fica fácil Então vamos pensar Em marca Quando você vai construir A tua logo Ou você vai contratar Alguém Vamos falar de que A gente contrata Um designer Você contrata um designer Disse Eu quero uma marca Assim Assado Ele te apresenta A tua logo Você fala Cara é isso Traduziu O que eu quero Comunicar na minha empresa Depois que ele fez Esse trabalho Que geralmente Vai e volta E vai e volta E não é isso Muda a cor Muda a fonte É um trabalho Quem já Teve um trabalho De construção Com designer Sabe que é Não é O cara Apresentou E você ficou Feliz Geralmente é um trabalho Ali de De muito briefing De muito bate e volta Uma vez que ele te entregou O trabalho É moleza É simplesmente Aplicar Aquela fonte Aquelas cores Que você definiu Como padrão Da tua marca O do vestido É a mesma coisa Uma vez que você Entendeu O teu estilo A tua marca O linkou Os dois Olhou esse armário É simplesmente Fazer combinações Com as peças Que estão lá Simples assim Mas tem que ter Esse trabalho inicial Sim Como você tem Com os outros esquisitos Dentro do teu negócio Não dá pra negligenciar A sua aparência A não ser que você Seja uma empresa Que você Que a sua cara Não apareça Mas a gente sabe Que pessoas Se conectam com pessoas E que numa empresa Que tem um rosto À frente Que consegue comunicar Se comunicar bem Dentro do negócio Tem um puta diferencial No mercado Não tem jeito Não tem pra onde fugir E parece que a pessoa Tá vivendo Aquela mensagem Daquela empresa dela Por exemplo Eu não sei se todo mundo Aqui que tá na live Conhece Mas por exemplo A Kátia Barros Da Farm Eu não consigo imaginá-la Sem estampas Não consigo imaginar A Kátia Vestindo tudo Todo preto Ela toda Vestida de preto Sóbria Sabe Eu consigo imaginar Ela sendo alegre Sendo cheia Vivendo estampas Vivendo aquela Aquela A cultura Da estamparia Da Farm Da cor Da coisa Então Se eu visse Talvez Se eu me conectasse Com ela E conhecesse-a pessoalmente E a vice Completamente Sóbria Sem cores Sem nada Completamente desconexa Do estilo Que a Farm Vende Talvez eu até Não conseguisse mais Entender A proposta Da marca Você acaba O criador E a criatura É uma coisa Que não se desconecta Interessante você falar isso Porque eu não sei Quem é do Rio Mas no final de semana Saiu um editorial No Globo Com essa discussão Como desconectar O criador Da criatura Não é baseado Nesse assunto Que a gente está falando É muito por conta Daqueles casos De aceito sexual Tal Woody Allen É um exemplo E as pessoas Dizendo Na maioria De casos Que não conseguem Desassociar Então O cara é um gênio É um puta diretor De cinema Mas É inevitável Que quando A partir de agora Sabendo Do histórico Dele Como pessoa Eu consigo assistir Aquele filme dele Com isenção É verdade Ó Até a gente tem Uma observação Aqui da Isabela Que ela está falando O seguinte Que ela acha Que a preocupação Com o seu perfil Pessoal Tem que ser Com a postura A ética E as ações E não com a roupa Que você veste Fora do trabalho A preocupação Deve ser Com o que você veste Profissionalmente E não com o que você Veste fora Depende Eu acredito Não dá pra dizer Desassociar Eu entendi O que a Isabela Está falando Eu acho Que é como um todo Isabela Porque é muito difícil Você desassociar as coisas Deixa eu responder De uma forma muito simples Se você Se você acha Que é só uma coisa do trabalho É porque você está vestindo Um uniforme Para trabalhar Uma roupa No seu trabalho Que talvez Não te represente É que nem quando a gente Trabalha numa empresa Eu já atendi Vou te dar um exemplo De uma cliente Eu atendi uma cliente Uma vez Que ela era advogada De um escritório Desses bem famosões Grandes E ela chegou para mim E falou assim Eu me sinto vestindo Um uniforme para trabalhar Eu visto aquele terninho preto E vou lá para o escritório Trabalhar E ela era uma puta De uma profissional E a primeira pergunta Que eu fiz para ela Eu falei assim Qual é o seu objetivo profissional? O que você quer Daqui a cinco anos? Se ela me dissesse Daqui a cinco anos Eu quero sair Quero ter meu negócio Quero fazer concurso público Eu falava Cara, segue a vida Está tudo bem Veste aquele uniformezinho Para trabalhar E no final de semana Você é feliz No final de semana Ela tinha um estilo Super riponga Assim, sabe? Pé no chão Cara lavada Não sei o que Aí o que aconteceu? Por que ela me procurou? Ela deu de cara Com um cliente do escritório No final de semana E o cara tomou um sul De doutora fulana Sabe quando a pessoa Desconecta? Assim Nunca a tinha visto Dessa forma Ela estava sempre Com o cabelo escovado Maquiada O terninho no escritório E de repente Encontra ela De rasteira Saião Cara lavada Cabelo natural Tomou um susto Um susto assim No sentido É você? Tal E ela sentiu Que essa desconexão Podia estar Gerando problemas Na carreira dela E aí Eu perguntei para ela Qual o seu objetivo? E ela me falou Ah, eu quero ser sócia Desse escritório Em cinco anos E eu estou Está tudo se encaminhando Para isso Então se ela quer Crescer nesse ambiente Ela não pode Ficar infeliz Com a roupa Que ela vai vestir Ela não pode achar Ela não pode vestir Esse uniforme Para trabalhar Porque ela precisa De formalidade Ela precisa se enquadrar Ela precisa passar Seriedade No ambiente Que ela está indo Só porque ela quer Ser promovida ali dentro Ela tem que conseguir Ter formalidade No vestido Ela tem que conseguir sentir Ela tem essa vibe Ela tinha Tem, né Essa vibe mais natural Mais pé no chão E isso não quer dizer Que ela não possa ter Essa essência Transmitida Com formalidade Então o que a gente fez? Assim, um exemplo Muito simples Em vez do terno preto Ela começou a usar Verde musgo Marrom Ocre Que são cores da natureza Que já transmitem Uma vibe mais natural Ótimo E aí Essa Ela continuou Com os ternos Pernos Que tem a formalidade Uma peça estruturada Que transmite formalidade Mas só dela mudar As cores E usar cores Mais naturais Ela já linkou Com aquela mulher Natural Super tranquilona Do final de semana A gente incluiu Alguns acessórios Tipo uma pulseira De madeira De novo Corda Então ela começou A misturar Algumas coisas Que ela achava Que não podia Mas que continuam Transmitindo formalidade Mas que linkam Com aquela mulher Do final de semana E aí ela não sente Mais que Preciso pensar Na minha roupa De trabalhar Não É intuitivo É natural E uma coisa Que ela me falava Ah, se eu tenho Um compromisso Depois do meu trabalho Eu tenho que trocar de roupa Como é que eu vou Vestindo aquele terninho Por quê? Porque ela não sentia Ela dentro do terninho preto Mas quando a gente mudou Botou umas blusas De uns tecidos Mais maleáveis Um tecido Uma viscose Que é um algodão Um linho Também é um tecido Bem que remete A essa coisa de natural De natureza Ela falou Não, agora Agora eu consigo Sair dali E encontrar os meus amigos E me sinto eu Maravilhoso Então se você Tá sentindo Que você precisa pensar Só na roupa de trabalho É que talvez você Esteja vestindo algo Do trabalho Que não tá conectado Com você E essa conexão É que faz Com que você Independente do lugar Que você vai Você tá comunicando A tua essência A tua marca Exatamente E aí o que você vai mudar É a formalidade Porque não Você não vai de terninho Pra festinha do final de semana Que você vai levar seu filho Mas a tua essência Tá ali A minha marca Eu trabalho com imagem pessoal Eu uso muita cor Eu uso muito acessório Então dificilmente Eu tô toda de preto Muito difícil Outro dia eu fui procurar Uma foto onde eu tô toda de preto Pra ilustrar um post E eu fui achar uma de dois anos atrás Porque se eu falo Que poxa Vamos usar mais cor Cor é identidade Vamos usar as cores A psicologia das cores Eu vou sair toda de preto É um contrasenso Eu não tô vivendo Então antes de tudo A gente tem que aplicar O que a gente vende O que a gente ensina E se você sente Que é difícil fazer isso Não pode ser difícil Se tiver difícil Ainda não encaixou Ainda não achou O teu caminho ali O que é o teu estilo pessoal Maravilhoso É eu acredito muito nisso mesmo Eu acho que Até o seu exemplo Da época que você trabalhava No mercado financeiro Conta um pouquinho Dessa coisa do Você precisava vestir Uma roupa mais formal Mas você é apaixonada Por cores Você é super criativa Como é que você conciliava As duas coisas É assim Contando um pouco Eu sou engenheira de formação Então Eu sempre gostei de matemática Física e tal Meu pai é engenheira Então eu escutei a vida inteira Ah você vai fazer engenharia Como seu pai E né Aquela coisa Você vai A vida vai te levando E eu fui fazer engenharia Como meu pai Bom Cheguei a trabalhar em obra E tal Na época da faculdade Mas já vi que meu negócio Não era ali Aí antes mesmo de formar Eu recebi uma proposta Nem sei dizer de onde Essas coisas de headhunter E entrei para o mercado financeiro E aí é aquele ambiente Super formal Muito masculino Preto e branco E azul marinho Né No banco que eu trabalhava A gente não chegava a usar terno Mas era uma roupa social E assim A gente no início Eu era muito nova Então o que eu fiz no início Eu comecei a envelhecer A minha imagem Então eu só usava Corsobra Pérola E tal Para envelhecer A minha imagem Afinal eu tinha acabado De entrar naquele ambiente Eu já tinha uma equipe Para gerenciar Quem é essa garota Querendo mandar em mim Então a princípio Isso tudo eu fiz intuitivamente Tá gente Não era consultora de imagem Nem sonhava com isso Eu hoje consigo fazer Essa análise Né Na época eu fui intuitivo Depois de um tempo Que eu estava ali E as pessoas já me conheciam Como Né Eu conheci o meu trabalho Eu comecei a fazer Algo que eu gostava E eu sempre gostei de moda Assim Moda era o meu Era o meu hobby Assim Final de semana O que eu fazia Era ler revista de moda Na época nem tinha Instagram Né Tinha alguns blogs Eu ia semana de moda Aquela semana de moda Que tinha no Rio Eu ia todas Por que você ia? Fernanda Porque eu gostava Eu comprava muito Então eu vivia nas lojas Eu sabia que tudo Que tinha de tendência Eu via todos os desfiles internacionais Eu viajava Trazia um monte de revista Lá de fora Então sempre foi uma coisa Que pra mim Era o meu respiro Sabe Aí eu comecei Quando eu vi que eu tava Estabelecida naquele ambiente Estabelecida no sentido assim Pô, as pessoas já sabem Quem é a Fernanda Como profissional Eu comecei a usar As minhas cores Então eu ia trabalhar Eu tinha um blazer amarelo Eu tinha um sapato vermelho Uma blusa laranja Aí o meu chefe falava assim Puta que amarelo Você veio de laranja A gente tem reunião Com o presidente do banco Fernanda Como é que pode? Pintava a unha de verde Aí ele falou Cara, não é possível Não é possível Não é possível ler o dress code Se o RH mandar e-mail Hoje a culpa é sua Então De alguma forma Aqueles toques de cor Que eu usava Era essa coisa Era a sua assinatura Era a minha assinatura Era esse meu lado De gostar De pensar na imagem Moda e tal Mas que era muito distante Do que eu fazia Da minha formação De tudo Né? Assim Eu nunca pensei Em trabalhar com isso mesmo Então era uma forma De pegar aquilo Que eu me fazia bem Que eu gostava E trazer De trabalho De novo O nosso vestir do trabalho Não pode ser chato Afinal a gente passa Mais tempo no trabalho Do que fora dele Então de alguma forma Eu queria me sentir bem Naquele ambiente E aí eu veia A menina colorida Do escritório Assim Todo mundo falava Ah cara, olha só Entrava uma pessoa nova O meu chefe falava assim Olha só Tem que vir de cor sobra Essa é da Fernanda Que a gente já sabe Que é colorida mesmo Ela não segue ela não Tipo assim Ela Acho que ela sabe Que ela está fazendo Mas não segue ela não Então eu era meio A menina colorida Do escritório Virou meio Uma marca registrada Assim Engraçado Bom Os anos passaram Foram quase 10 anos Lá no mercado E aí quando a minha Primeira filha nasceu Ela teve uma questão De saúde Quando nasceu E eu pedi demissão Falei Vou cuidar dela E aí Esse período Aconteceu exatamente O que a Mandinha falou Eu me perdi Porque Eu não era mais aquela Pessoa que trabalhava Naquele ambiente formal Então aquelas roupas Não cabiam mais na minha vida Por outro lado Eu não sabia ainda Muito o que fazer Nesse mundo novo De maternidade E aí eu me perdi Eu sempre gostei De me cuidar Eu sempre gostei De usar cor Eu sempre gostei De saber as tendências E aí eu comecei a isso Eu vesti o que Da primeira coisa Que estava na frente Aí eu fiz O meu primeiro curso De consultoria de imagem Para mim Eu fiz para resolver O meu problema Eu sou muito Do it yourself Eu poderia ter contratado Uma consultora na época Poderia Mas eu achei mais gostoso Ter esse novo O meu hobby Digamos assim De volta E dali Eu fiz As pessoas começaram Ficaram O que você fez A gente faz para mim E aí começou E eu descobri Que esse era Uma nova profissão Era de verdade Uma missão Porque a gente Também Tudo que a gente vê Nas revistas É muito distante Do dia a dia Da mulher real Não faz sentido Se abrir uma revista Ó Chegou o verão Jogue fora Isso, isso e aquilo Compre Isso, isso e aquilo Copia o estilo Da fulano Não faz o menor sentido Né Então Eu comecei Cada vez mais Isso começou a me incomodar E eu comecei A estudar a fundo Formas De facilitar De verdade A vida da mulher real Que tem que ser possível Tem que ser fácil Tem que ser gostoso As minhas clientes Falam muito isso Cara Antes Pensar na minha roupa Era um sacrifício Você falava Ai, o que eu vou vestir E depois que você entende Que você passa por esse processo Vira uma coisa gostosa De você pensar Ai, que legal Deixa eu brincar aqui Com essa combinação Deixa Deixa eu usar o círculo cromático Deixa eu pensar no acessório Eu sei que parece Quase utópico Falar isso Mas De verdade É real É isso que eu vivo Não, eu acho uma delícia Assim E eu estou apaixonada Pelo seu curso De verdade, tá É que eu estou sem Eu acho que eu estou sem O círculo aqui Gente, eu ganhei Uma ferramenta da Fernanda É que eu estou procurando Aqui na minha gaveta Para ver se eu estou com ele Aqui É É isso aqui Ai, gente Olha isso Olha que maravilhoso Minha nossa senhora Isso aqui Isso é muito legal Para quem gosta De combinar cor Para quem usa muitas cores Ou quer combinar acessórios Nossa, isso aqui é uma delícia É o círculo cromático Né, Fê? Isso Eu estou só olhando aqui As perguntas A Raquel está perguntando Se foi um evento Que aconteceu no Plaza Eu já fiz vários eventos Com o Plaza Raquel Provavelmente Se você me conhece de lá Sou eu sim Eu já fiz catálogos Já fiz algumas palestras lá Isabela está falando aqui Que Nesse caso Ela mudou o profissional É Nesse caso sim Mas Poderia ser o oposto Né A grande questão É que Precisa ter conectado Você não pode ter dois armários Se você tem dois armários Tipo Roupa de trabalhar E roupa de passear Não está legal Tem que ser um armário só É que eu acho Tem que ser uma coisa única Eu acho que O que você está querendo dizer É a questão assim Você tem que se enxergar No seu No seu armário profissional Né E quando O armário como um todo Na verdade Isso E quando você fala Em mudar o pessoal Eu estou entendendo Que a Isabela está falando assim Ah, você está pedindo para eu mudar A minha forma de vestir Como No dia a dia Né Fora do trabalho Para eu me adequar A algum tipo de padrão Não é isso É para você entender O seu estilo Entender a sua essência E alinhar isso Em todos Todos os seus momentos de vida Tanto pessoal Quanto profissional Para isso passar Para você passar A mesma mensagem Mais formal Ou menos formal Né Isso E mais E aí Isso deixa de ser uma questão É incrível isso Porque Pô Fernanda Você está falando Você trabalha com imagem Estilo Você está dizendo Que a roupa Deixa de ser uma questão Parece um contrasenso Mas é isso que acontece Quando você encontra lá Como é que é A linha lá Que liga A tua imagem Você já sabe Isso funciona para mim Se eu gosto Se eu não gosto Isso combina Isso não combina E você não tem dois armários Assim A primeira providência É deixar de ter dois armários Esses armários Eles precisam ser uma coisa só E aí você vai jogando O que a gente chama De styling Que é a forma De combinar peças Para trazer A adequação E formalidade Para cada situação Da sua vida Então Eu vou num lugar Mais formal Eu vou trazer mais Elementos mais estruturados Vou Em vez de sair De blusa amarela Brinco amarelo Eu vou botar Só um detalhe De uma cor Então assim A tua essência Tem que estar presente Independente Do ambiente Que você circula Aliás Esse brinco amarelo Poderoso Vamos combinar Eu sou Assim Adoro Um acessório Acho que É uma bela forma De você começar A brincar Para quem tem Tem medo É legal Aqui até tem uma pergunta Da Lu Que ela fala Eu pego a roupa preta Tenho várias E só mudo o acessório É Mas eu acho que o acessório Também é uma forma De você começar Alguma coisa É A única questão É você entender Se o preto Está sendo usado De forma Consciente Ou se você está No preto Como Um cobertorzinho Confortável Tá O preto A gente escutou A vida inteira Que preto é chique Que preto é poder A gente vai Em ambientes Muito masculinos Ele é muito preto Né Pensa em escritórios formais A maioria dos homens Usa terno preto Então o preto Ele é uma zona De conforto Para muita gente Se você vai usar O preto De forma consciente Não, Fernanda Realmente me sinto Bem de preto Preto comunico Que eu É essa coisa Da descrição Eu sou uma pessoa Mais discreta Eu não sou uma pessoa Que chega falando Com todo mundo Eu chego quieta Eu sou mais observadora Se você tem Esse tipo de personalidade Tá perfeito Agora Só preste atenção Se ele não virou Uma zona de conforto Do tipo assim Ai, eu sei que Preto não tem erro Porque aí Não é legal Aqui, ó Exato Exato Preto emagrece Por isso eu uso Então, mas existem Não é o preto Que emagrece É Na verdade Geralmente As cores mais escuras Retraem a luz Aí a gente vai Eu já explico isso aqui A cor para acontecer Ela precisa de luz Então O preto Ele é ausência de luz Então por isso Que ele tem A gente tem A impressão Que as coisas São menores Quando elas são Escuras Porque não tem luz Mas Você não precisa Ficar preso Só no preto Existem várias Outras formas De dar a impressão De que você é Mais fina Mais magra É Pela modelagem Pela combinação Eventualmente Você vai botar A cor mais escura Onde você Quer Não evidenciar O volume Então vou dar um exemplo Ai, eu não gosto Do meu quadril Então você vai Escolhe uma peça Mais escura Mais discreta Para o teu quadril E chama a atenção Para cima Isso emagrece Mais do que Botar um visual Todo preto Você criar equilíbrio Através das roupas E aí você vai Brincar Muito mais Com a combinação Dos elementos Do que com as peças Em si E aí que está o barato Você começa a conseguir Ter esse único Fica esse vestir E isso aqui É uma ferramenta Que chama Círculo cromático Quem Na verdade É uma ferramenta Que é usada Muito Quem faz arte Quem trabalha Com artesanato Às vezes arquitetos Enfim Essa aqui Especificamente É uma personalizada Que eu fiz Para as alunas Que tem as dicas Já E simplifica A forma Para isso Para a gente perder O medo de usar cor Então Ah, eu vou botar Uma blusa amarela Fernanda Com o que eu vou combinar Só com preto Ou só com branco Não Vamos descobrir Com o que ele combina Então você Vem aqui no círculo E vê as sugestões Que ele faz Para você Para você combinar Uma cor viva Então é para perder O medo de usar cor E é legal Porque não é só Na roupa não Na marca Quando você vai construir O branding Da tua marca Também é legal Você pensar Na forma Com que essas cores Se combinam E na psicologia Das cores As cores trazem Mensagens associadas A gente estava até Brincando outro dia Com as minhas alunas Eu tenho Duas ou três alunas Que estão grávidas E aí Eu falei Gente Vocês lembram Daquela história Que dá só De vermelho Da maternidade Alguém é mãe Que está assistindo Conta E se fez isso Se já escutou Essa história Eu estava Relendo Um livro De psicologia Das cores E aí Eles estavam dizendo Que essa Crença Digamos assim Vem lá De trás Porque o vermelho É a cor Que mais A gente Mais Mais passa poder Porque é o comprimento De onda Mais longo Então é a cor Que o nosso olho Faz mais esforço Para enxergar E portanto É mais difícil De esquecer Então ela passa Essa coisa Da força Do poder Numa época Numa época Que a mortalidade De recém-nascido Era muito alta Que vestir o recém-nascido De vermelho Trazia poder Para ele Para ele lutar Contra os demônios Que tiravam a vida Lá dos recém-nascidos E aí veio Ao longo dos anos Essa Essa Vamos dizer Hábito De vestir O recém-nascido De vermelho Mas aí a gente São coisas Que intuitivamente A gente vai fazendo E vai tirando De conclusão Baseado Na psicologia Das cores Que na marca É muito bom A gente pensar Isso é muito importante Na verdade Se você tem uma marca Que você quer passar Formalidade Você não pode ter Um logo laranja Por outro lado Se você tem uma marca Criativa Você não pode ter Um logo preto e branca Então é importante Você conseguir também Conectar isso O poder das cores Com a tua marca Perfeito E o que que a gente Vai conversar Com as mulheres Maravilhosas Que estiverem lá No Somos Mulheres Incríveis Ao Vivo 2018 Vamos falar Rapidinho aqui Para finalizar Sobre a sua palestra Tá Então a ideia É a gente evoluir Mais nesse papo É um assunto Que a gente Precisa conversar Porque como eu falei A gente a vida inteira Deixou ele no campo Do intuitivo Do automático Muito gerenciado Pelo externo Então a gente Precisa parar E raciocinar Até essas Essas discussões Que a gente teve aqui Não, mas eu uso preto Não, mas eu separo Meus armários Esse tipo Parar E raciocinar Sobre isso Já é fundamental Trazer para o consciente Algo que a gente faz Inconscientemente Todo dia Já é o primeiro passo Para a gente conseguir De fato Usar isso Como forma de comunicação Então a gente vai conversar Mais sobre isso Em que momentos Que a gente Faz esses julgamentos E nem percebe Né Em que momento Que a gente pode Usar isso A nosso favor E a parte prática Em si Então eu vou dar Os três passos iniciais Para a gente sair dali E conseguir Dar o primeiro passo Para fazer essa conexão Entre Imagem pessoal E marca Você como Como marca Essa imagem pessoal É parte do branding Do branding Do teu negócio Então Hoje em dia A gente já sabe Que não tem como pensar Numa empresa E não pensar em branding Então é isso A gente vai Aprofundar mais Esse assunto E eu vou Entrar na parte prática Eu sou uma pessoa Extremamente do prático Para mim Nada que fica Só na teoria Funciona Tem coisas que você Lê é lindo Mas quando você vai Botar em prática Na vida real É outra história Então o meu trabalho É isso também É pegar algo Complexo Distante da gente E fazer com que seja Aplicável no nosso dia a dia Porque se for difícil A gente não usa Tem que ser fácil Isso mesmo Então a ideia é essa De desmistificar E trazer para algo Que a pessoa consiga aplicar já Maravilhoso E aonde as meninas Conseguem te achar Vamos lá Mulheres bem vestidas É o nome do meu portal Lá a gente tem Todos os cursos Disponíveis Desde o curso Só de cores Para quem só quer Aprender usar cor Até o clube Das mulheres bem vestidas Que é o curso completo Que a mandinha É aluna Que a gente trata Dessa questão De entender Como Como ter um estilo Que nos represente Como usar Todos esses códigos A nosso favor E tem outros cursos lá Vale a pena Dar uma olhada Aqui no facebook Também Mulheres bem vestidas Me acha Ou Fefus Caldo Lá no instagram Tem o portal Tem o instagram Do portal Portal mulheres bem vestidas E tem o meu pessoal Eu faço muita questão De aplicar tudo Que eu ensino Eu testo Tudo Todas as aulas Tudo que eu dou de dica Tudo que eu falo Acima de tudo Eu testo Então todo dia Ou quase todo dia Tem dia que a gente Não sai de casa Tem dia que é uma correria Eu posto Que eu estou vestindo Com uma dica Por que eu estou usando Aquilo ali O que você pode tirar Daquilo ali O que você pode levar Para você Então é um grande Exercício meu E aí ficam duas sacadas De você sempre que possível Mostrar que você aplica O que você está vendendo Ou o que você está ensinando Isso também gera consistência Você consistentemente Mostrar que aquilo funciona É a melhor propaganda Que você pode fazer Do teu negócio Então desde maio De 2015 Praticamente todos os dias Eu posto o que eu estou vestindo Eu nunca repeti Uma combinação de roupa Sempre mudando a forma De usar as mesmas peças Então você vai ver A blusa amarela Usada de 10, 15 vezes diferentes Mas sempre com uma combinação diferente Com a ideia também De incentivar E mostrar que é possível Que a gente pode Estar se sentindo bem Que a gente pode Estar se sentindo conectada Com a gente Mas ser assim Sem ter que Ah, tem que usar salto Porque a mulher Fica mais elegante de salto Ah, tem que Sem essas Baboseiras E regras E coisas prontas Que a gente vê por aí Então Essa Essa Quem quiser Me seguir por lá Vai ser um prazer Trocar ideia Eu adoro trocar ideia E é isso Foi um prazer Bater papo com vocês Acho que a gente respondeu Todo mundo E quem quiser Perguntar mais Pode Pode Alguém tem mais alguma pergunta Para a gente encerrar Quem quiser Quem quiser Quem tiver aí Quiser escrever mais alguma coisa Deixa eu dar uma olhadinha É mais alguém Mais alguém Acho que não Estou vendo Então tá bom, gente Então é isso Foi um prazer Eu espero encontrá-las Pessoalmente Lá no Mulheres Incríveis Quem tiver lá E tiver assistido lá E fala Eu tinha conhecido aquele dia Essa conexão virtual Real É muito gostosa É muito É muito legal Eu adoro Quando Quando eu tô andando Em algum lugar As pessoas falam Ah, eu te sigo Eu te vi Eu acho muito legal E às vezes Eu mesmo reconheço Às vezes Alguém que troca muita ideia Com a gente Nas redes sociais A gente reconhecer também É muito gostoso Isso é muito bom Isso é muito bom mesmo E a gente espera vocês Então No evento No Som Mulheres Incríveis Ao Vivo 2018 Pra vocês escutarem Mais A Raquel tá falando aqui Que Mulheres Incríveis É esse? Que evento é esse? Me fala mais sobre isso Entra aí Pra você entender Tudo sobre Esse evento maravilhoso Que vai acontecer 10 e 11 de março De 2018 Aqui no Rio de Janeiro Tá? Que vai dar Direito A mulheres empreendedoras Terem acesso A bônus online Um clube digital exclusivo Mais o evento ao vivo Um monte de presentes Entregues pra vocês www.somosmulheresincríveis.com.br Barra ao vivo 2018 É o nosso primeiro evento Gigante aí Agora tá vindo com tudo De mulheres empreendedoras Pra mulheres empreendedoras É isso mesmo E sabe o que eu queria A última coisa a falar? É que existem coisas Que só você pode fazer Por você mesmo E essa questão do vestir É uma delas Assim Não adianta Você contratar A melhor Personal stylist A melhor consultora De imagem do mercado E ela ir no seu armário E falar Usa isso Usa aquilo Usa Não adianta Se você não conseguir Entender Da onde vem As suas vontades Da onde Dos seus porquês E de fato Racionalizar isso E fazer esse trabalho interno Você vai ter sempre Que ter uma muleta Sim E eu tô falando isso Porque durante a carreira Eu comecei atendendo Individualmente E depois de um tempo Eu falava Caramba Essa cliente Não teve a transformação Que eu tive na minha vida Por quê? Porque ela não fez O trabalho interno Então esse trabalho interno Só você pode fazer Por você mesmo Não tem jeito E é trabalhoso Sim Mas recompensador Então é isso Que eu queria Deixar de recado É Passa a perceber Se talvez Ah, eu não sei Se é bem assim O que eu O que eu te recomendo É que você passe a perceber Como você chega A conclusões Através da imagem Dos outros Então Entrou no elevador Faz aquele exercício ali Hum Onde essa pessoa está indo O que será que essa pessoa faz E vê como é que você Em poucos segundos Já tira várias conclusões Só pelo que você está vendo A pessoa nem abriu a boca Então é por aí Começa A pensar E vê se isso já não vai te ajudar De alguma maneira A você Na vida pessoal E no seu negócio Ai, gente Olha Obrigada Obrigada pela participação Fê Obrigada pela participação Um último aviso Para quem se inscreveu No evento Somos Mulheres Incríveis Ao Vivo 2018 Quinta-feira A gente tem um encontro Ao Vivo Uma e meia da tarde A gente vai ter uma aula Exclusiva para as inscritas Do evento Sobre Instagram Para negócios Tá bom, gente? Ó Fernandinha Um beijo Obrigada Prazer Obrigada, meninas Um beijo enorme E até a nossa próxima Transmissão ao vivo Tchau Tchau